Eu desço dessa sorrilhão, espalho coisas sobre um chão de giz Há meros devaneiros toros a me torturar Fotografias recordadas em jornais de folhas a miúde Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grande vizinho Há tantas violentas velhas em cor de brilho Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de pênus Mas não vão gozar de nós, apenas um cigarro Nem vão lhe beijar, gastando assim o meu batom Agora pego um caninhão na loja, fumo a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus 20 anos de boy, that's it, baby Pode me explicar Não vão me sujar, fumando apenas um cigarro Nem vão me beijar, gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval E isso explica, amor, que o sexo é assunto popular Não mais, estou indo embora Não mais, estou indo embora Não mais, estou indo embora Não mais 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 Se um dia Um beijo na flor invadir A porta da tua casa Te dar um beijo e partir Foi eu que matei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade eu sei Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bate logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade seu fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você carinha pro choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar em mim assim Eu gosto de mim pra você Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar em mim assim Eu gosto de mim pra você E se quiser te guardar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você carinha pro choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Pra parar em mim assim Eu gosto de mim pra você 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 Eu gosto de mim pra você